Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vindo ao seu espaço, Espaço Feminino, aqui na Boas Novas. Todo dia é sempre um grande prazer estar com você. Eu sou Tereza Gomes e nós vamos falar hoje sobre creche ou escola. Eu acho que essa é uma dúvida que toda mãe aí que está em casa já passou ou tem agora, se o seu filho é pequeno e pra conversar comigo eu tenho Ângela Ângelo, que é psicóloga e assistente social. Seja bem-vindo ao Espaço Feminino. E também Amanda Rabelo, que é pedagoga. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Na cozinha vamos aprender a fazer uma pulseira com botão. Rosa Maria vai ensinar pra gente. Artesã, seja muito bem-vinda ao Espaço Feminino. Obrigada. Dúvida cruel de todas as mães. Creche ou escola? Como descobrir? Assim, eu acho que a primeira coisa que surge na minha cabeça é creche ou escola. Bem, depende da necessidade da família. É isso, não é? Sim, eu diria que depende da necessidade da família. Até porque o ideal seria que a criança ficasse o tempo máximo que pudesse com a mãe em casa, com a família em casa. Mas a gente vê que essa não é a realidade de que a gente vive hoje em dia. Certo. A mulher precisa ir pro mercado de trabalho, ela precisa trabalhar e ela precisa ter um local seguro pra deixar essa criança. E aí surge essa dúvida, né? Creche ou escola? Aí eu acho que parte da investigação, de você investigar qual é o melhor local pra se deixar o seu filho. Exatamente. E eu acho que o melhor local é aquele em que tem um ambiente mais saudável pra criança, o que possa proporcionar pra ela um ambiente de aprendizado, desenvolvimento e prazer, em qualquer faixa, em qualquer idade em que ela esteja, em que seja necessário pra creche ou pra escola. Mas que principalmente também deixe os pais o mais tranquilos e seguros possível. Pra que eles possam também trabalhar em paz, trabalhar com tranquilidade e retornar numa boa pra pegar essa criança que ficou o dia inteiro, às vezes, na creche ou na escola e precisa voltar pra casa tranquilo. Vamos lá, antes da gente começar a aprofundar esse papo, vamos começar assim no bem básico. Qual é a diferença da creche pra escola? Na verdade, a creche hoje tem um conceito bem diferente do que tinha há uns anos atrás. Hoje a creche, mesmo a partir do berçário 1, que é onde a gente já pega crianças com 4 meses em diante, que normalmente é na volta da licença maternidade da mãe, ela já tem um conceito diferente de antes do tempo. Antes você conseguia deixar a criança lá, ela era alimentada, cuidada e ficava ali naquele ambiente esperando a mãe retornar. Hoje a creche, ela oferece um desenvolvimento, ela oferece estímulos diferenciados, ela oferece um convívio do dia a dia com as outras crianças diferente do que acontecia antigamente. Hoje ela não fica mais dentro da sala parada, ela tem atividades que vão se modificando a cada 30, 40 minutos, 50 minutos. E isso ajuda muito a criança desde os meses, da idade de bebê até maiorzinha. Escola, escola ela tá lá pra poder aprender no período só de escolaridade, ou só na parte da manhã, ou só da parte da tarde. Aprende, começa normalmente com dois aninhos e aí vai em diante, dá pra maternar um, vai seguindo sua rotina de escola. Mas a creche, ela te dá o amparo, dá o amparo pros pais e a segurança de que ela tá num ambiente seguro, no momento em que fica o dia inteiro lá, está alimentado de forma importante, observar essa questão da alimentação. e principalmente o desenvolvimento. Ela tem tempo pra desenvolver funções motoras, funções psicológicas, de convívio do dia a dia, de contato com outras crianças, de sociabilidade, que na escolinha somente não teria. Então, vamos lá. Creche, eu acho que a primeira diferença gritante aí é a idade, né? A criança que entra na creche, pode ser a partir da volta da licença maternidade da mãe. E na escola tem uma idade mínima pra se poder estudar, certo? Isso. Aí a gente já tem uma diferença aí. Depois disso, a gente começa a pensar. Na creche, a criança é estimulada na parte motora, psicológica, e na escola ela aprende conteúdo programático. Sim. Pode-se dizer? Sim, ela aprende conteúdo programático, ela tem um estímulo também, obviamente, vindo dos professores, dos profissionais da área, do dia a dia, que ela vai aprendendo dentro de um contexto, dentro de um conteúdo, e óbvio, sociabilidade também, contato com outras crianças, tudo isso também existe na escola. Porém, por um período um pouquinho mais curto, né? E já tem uma idadezinha um pouquinho mais avançada, né? Em relação à... Podemos, então, dizer também que hoje em dia, não que um virou outro, mas que creche tá meio migrando também um pouquinho pra escola, a escola também tá tomando algumas características de creche? Sim. Totalmente. Isso é interessante. Totalmente. E aí, assim, creche é um negócio que deve se colocar, ou só se tiver necessidade, se a mãe, tipo assim, tô em casa, mas não quero meu filho em casa, bota a creche, isso é recomendado, não é recomendado? Eu creio que vai muito também da criança. Entendi. A gente tem que entender que a criança também é um sujeito, não é? Que ela também tem as suas características, ela também precisa se desenvolver, e a gente precisa observar, às vezes eu tenho o meu neném, meu neném está lá com dois aninhos, um aninho, oito meses, dois aninhos, e eu fico pensando, coloco na creche, não tenho necessidade, não trabalho fora. Mas é filho único, eu moro num apartamento onde, tipo assim, eu não tenho condições de ter por perto outras crianças da mesma idade pra aquele desenvolvimento, num caso desse eu não trabalho fora, mas a creche seria recomendada, porque lá teria a socialização com outras crianças. Por quê? Porque é uma fase também, as crianças aprendem, não só com o ensinamento dos pais, mas também visualizando. É aquela coisa de que eu vejo coleguinha fazer, então eu também vou aprender. Eu chupo chupeta, mas aí eu tô vendo que a maior parte dos meus coleguinhas aqui da minha turma já não chupam mais chupeta. Então eu já vou começar com aquele vínculo, já não vou querer mais. Legal. Eu vou começar aqui a aprender que os meus coleguinhas já estão, tipo assim, controlando, né? Querem fazer xixi, já estão pedindo pra ir ao banheiro. Então eu já começo a observar e isso no desenvolvimento é muito bacana, muito legal. A gente costuma dizer que a criança, a partir de uma certidade, com o aninho em diante, ela já não é mais o reflexo da mãe e ela começa a aprender como um espelhamento. E ela só consegue aprender dessa forma, no espelhamento, com uma outra criança da faixa etária dela. Porque ela já não consegue mais ver somente a mãe como um espelho de retorno, né? Ela já se desvinculou. E aí pra que ela possa se desenvolver cada vez melhor, é na repetição, é na visualização, é olhando outras crianças fazerem, é imitando. E aí tendo sempre, óbvio, um profissional capacitado, orientando tudo isso, faz com que a criança cada vez mais possa se desenvolver. Então uma semana faz uma mudança enorme numa criança de um ano, até mesmo num bebê de seis meses, de oito meses. Eles aprendem bastante com outras crianças. É possível, eu não sei, gente, eu sou mãe, mas a minha filha ainda não estuda, então eu faço perguntas bem leigas e eu acabo aprendendo junto com vocês. É possível, por exemplo, se eu tenho uma filha pequena, a minha já está com quatro anos, não é o caso, mas está precisando socializar, mas de repente eu ir lá e deixar ela só metade do tempo, deixar só um pedaço do tempo pra ela aprender um pouquinho e depois levar, isso é uma possibilidade? Isso é muito bom. Quem tem condições financeiras também, possibilidade de fazer dessa forma, é muito bom, porque aí a mãe consegue se liberar pra fazer algumas coisas em casa, né? Ter aquele tempo que a criança nos toma tanto. E por outro lado, ela sabe que ela está na creche desenvolvendo, aprendendo, convivendo. Então, em casa, um exemplo básico que acontece muito na creche, são as crianças aprenderem a comer sozinhas mais cedo. Em casa, na correria, no dia a dia, as mães costumam dar na boca durante mais tempo do que é preciso pra uma criança, né? Porque é mais rápido, porque não suja nada, porque é mais prático. Na escola, não. Na escola, ela é estimulada o tempo inteiro a ter independência, a fazer igual o amiguinho, a se desenvolver de forma correta. E isso ajuda muito no dia a dia. Então, pra socializar, sim, pra desenvolver, sim, pra acreditar que aquilo... Mas é pra criar autonomia, né? Exatamente, criar autonomia, reflexo das outras crianças, até desenvolvimento da própria personalidade em função do brinquedo, que não quer emprestar, e aí você ensina. Sim, vale o problema. Exatamente. Da questão do meu, né? Tudo é meu, tudo é pra mim. Isso tem muito numa criança de dois anos, por exemplo, dois, três anos, até antes, um reflexo muito gritante nessa fase. Porque em casa é tudo dela, né? Exatamente. Ainda mais quando não tem irmãos, né? Ainda que tenha, se ela é a primeira filha, aí já começa a ficar mais difícil. Então, eu acho que na creche, na escola, tudo isso é trabalhado de forma lúdica, dentro do contexto do que se é explicado e, principalmente, desenvolvimento da criança. Legal. Eu vou deixar aí uma pergunta no ar pra gente responder quando a gente voltar. não tem muito a ver, mas ao mesmo tempo tem. Eu acho que muitas mães se preocupam quando vão deixar uma criança pra estudar, começar a estudar, assim, no primeiro dia, como é que vai ser aquele desapego, né? A criança não quer ficar, a mãe não quer deixar, ou às vezes a criança bate o olho, tchau, mamãe, vai embora. Como lidar com esse momento? Eu acho que isso é um negócio muito interessante, mas segura aí que já já a gente volta e a gente responde essa pergunta com mais Espaço Feminino. Voltamos com Espaço Feminino e agora é da cozinha. Eu tô aqui com a Rosa Maria e a gente vai aprender hoje a fazer uma pulseira com botão. Seja bem-vinda. Obrigada. O que que a gente precisa? Quais são os materiais que a gente precisa pra fazer? A gente precisa. Botões, sempre todo mundo tem em casa, um botãozinho, um elo às vezes, uma bijuteria que você já tenha e que não quer mais, você quer desfazer, mas quer fazer uma coisa diferente, uma correntinha, um cordão você tem em casa, aí o que que você faz? Você pega um pedacinho, né? No caso você não tem um alicate ou acessório necessário. Mas tendo um elozinho, você usa uma corrente, um pedacinho, dá mais ou menos 15, 20 centímetros de corrente, uns botõezinhos que você tem em casa, um pingentezinho, uns elozinhos e você monta com a própria mão mesmo. Legal. Então, pra fazer essa pulseira a gente precisa de botões. De botões. Quem não tem aquela caixa em casa cheia de botão velho, que tu não tem mais nem a roupa, vai tá lá o botão. Tá lá o botão. Então, elos, pingente e corrente, tudo coisa fácil de achar. Perfeito. Vamos lá, então. Então, eu começo colocando os elozinhos nos botões e pego a correntinha, já coloquei o fecho pra adiantar, que no caso você tem uma correntinha em casa. Já pronta. Já pronta, você só tira um pedacinho, já tem o fecho, aí eu venho, boto o elozinho e vou colocando e vou apertando com o próprio dedo, que não solta. E vou colocando, não tem assim, exatamente o tamanho, ah, vou botar um grande, pequeno. Vai botando aleatoriamente e vai pendurando, pequeno, grande, grande, pequeno. Não tem problema, é assim mesmo, em casa vai derrubar também. Eu acho que isso é legal, uma boa dica aí, o final de ano tá chegando, você quer dar um presente, tá ruim de dinheiro, fica muito legal, fica muito bonito e ninguém diz, parece uma coisa que comprou em loja, né? Isso, é. Aí você vai, abre o elozinho, se tiver um alicate que aí não tem, vai na mão mesmo, se tiver um alicatezinho... Dá pra fazer. Dá pra fazer. E vou pendurando os botõezinhos nos elos, não tenho exatamente uma medida. Aí eu tenho um pingentezinho, vou botar um pingentezinho, pra ficar também mais bonitinhos, né? Aí coloco, vou apertando e vou colocando. Vai caindo, a gente vai botando. Vai botando de novo, não tem problema. Não tem problema nenhum, a gente vai colocando no elo, aperta um pouquinho, pego o outro, vou colocando os botõezinhos, vou pendurando aqui assim, ó, e é rápido, você já tá com um acessório diferente, bonito, todo mundo vai gostar, você pode passar pros seus amigos, amigas, e eu gostei. Quase custo baixo também, né? Isso, isso. Porque é uma peça que todo mundo tem em casa, que é um botão. Todo mundo tem. Você tem uma bijuteriazinha em casa, você vai, desmonta aquela, não quero mais isso aqui não, quero fazer uma bijuteria diferente. Pego, vou lá, vou fazer, vou sair totalmente diferente. Aí o pessoal, ah, coisa diferente, muito legal. Eu vou fazendo assim. Qual o rendimento, quantas dessas tu consegue fazer, por exemplo, num dia assim? Ah, num dia, dependendo, você pode fazer, isso é coisa rápida, você pode fazer, acho que umas 10, se você tiver um tempinho por dia, você faz bastante. Tempo de crise aí? Vou, não tá podendo comprar, né? Ah, vou pegar o que eu tenho em casa. Aí vou e boto, ó. Esses elos, onde é que a gente encontra? Então, você pode comprar numa lojinha de bijuteria, tem nas lojas, qualquer lojinha de bijuteria, você encontra, é, armarinho, às vezes armarinho também tem, entendeu? Baratinho, fácil de achar. Baratinho, é, fácil de achar. Você vai, compra, também se quiser comprar, eu vi, eu quero fazer aquela pulseira. Vou lá, compro um botãozinho, compro o elo, compro uma correntinha que não é material caro, é material barato, você vai fazendo, quando você vê, ó, já vai ficando diferente, é uma coisinha bem, é, bem prática. Aham. Bem prática mesmo. Ó, a gente pode ver aqui que tem botões de... Botões de tudo quanto é tamanho. Tudo quanto é tamanho. Pode colocar, se você quiser fazer só de um tamanho, você pode fazer só de um tamanho, mas se você quiser fazer... Esse aqui tá mais ou menos parecido, né? Isso, parecido. Mas você pode... A gente vê aqui também que tu teve um cuidado de escolher um esquema de cor diferenciado. Isso, isso, pra poder... Mas pode fazer também de uma cor só. De uma cor só, de várias cores diferentes. Pode fazer de uma cor, isso, tamanhos, pode ir fazendo. Dá uma cara diferente, né? Dá. E fica bonitinho, eu gosto. Dá pra usar pra qualquer evento. Dá. Vou usar bastante. Eu vou botando, ó. Eu vou preenchendo. Botando aqui assim. Eu acho que é uma coisa simples, qualquer pessoa em casa pode fazer, né? Pode fazer, pode. É porque às vezes, ah, eu quero sair, poxa, mas eu não tenho uma bijuteria diferente, eu não quero botar uma roupa, não tenho uma peça diferente. Eu vou ali, ah, vou pegar lá nos meus guardados. Vou lá nos meus guardados, vou criar umas peças bem especial. Não tem problema, solta, tu mete mais. É, a gente bota de novo. Por isso que é bom. No elo, você vai perto um pouquinho, tá preso. E outra, se cair, não é uma coisa que vai ser muito cara, que vai fazer muita falta, né? Não, não. Porque é um botão que de repente já tá lá guardado há muito tempo e não vai ter utilidade. Eu tenho outro botão lá dentro. Peraí que eu vou botar o outro botão e vou botar, né? Já ficando. Quase pronto já. Já tá quase. Um pouquinho, cinco minutos? Eu fiquei com alicate, a gente botando com alicate, fica melhor porque você aperta mais na mão, mas no caso aqui, tô fazendo pra uma pessoa que não tem... Alicate de pontinha fina, né? Isso, é alicate para artesanato. Perfeito. Um alicate para artesanato, fica bem melhor. Prende melhor, você dá um acabamentozinho, assim na mão. Mas é aquilo, a pessoa que não tem em casa, mas quer fazer, não tem um alicate, faça na mão mesmo. Olha como já tá ficando, gente. Muito simples e dá um acabamento bem legal, né? E você vai preenchendo com os botõezinhos, deixando o espaço, deixando o espaçozinho do fecho, né? Aí você vai pendurando, ó, cada elozinhos da corrente, você vai colocando os botõezinhos. Muito legal. Aperta bem para não soltar, não acontecer de soltar e vou colocando. Tá quase pronta. Hum. Se você tá curtindo aí essa pulseira, gostaria de entrar em contato com a Rosa, os contatos dela estão todos aparecendo aqui. Bem como todos os materiais que a gente precisou para fazer essa pulseira, vão estar lá no nosso site. Se você não conseguiu anotar, esquecer algum pedaço, vai lá, que tá tudo lá. No final, a pulseira vai ficar mais ou menos assim. Eu disse que não deu um acabamento legal, bonito. Parece coisa comprada em loja, né? Em loja, é. Feito com o que você tem em casa, sem gastar muito dinheiro. Fica a dica aí para o Natal, para o Ano Novo. Isso, isso. Muito obrigada, Rosa. Desenvolvido. 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 Vamos voltar. Eu deixei no último bloco uma pergunta em aberto sobre adaptação, não só da criança, também, como da mãe, né? A nova realidade de creche ou escola. Como é que é trabalhado isso com os alunos e com as mães? A adaptação das mães, às vezes, é mais complicado até do que a das crianças. Normalmente, é. Eu não duvido. Até falando como mãe, eu sou mãe de uma neném de 26 anos. Eu me lembro que quando a minha filha foi para a escola, que eu fiz a opção por não ir para a creche, uma opção que eu julgo agora errada, que ela poderia ter ido mais cedo. Mas ela foi à escola aos cinco anos. E eu me lembro que o dia que eu a deixei na escola, foi uma semana que eu disse, ela pode chorar, mas eu estou aqui. Eu avisei a direção, vou ficar aqui o tempo todo, pode me chamar. E ela deu até loguinho. E foi aquela semana que eu fiquei ali, tipo assim, eu fiquei frustrada, porque ela não chorou. Mas isso acontece muito. Eu acho que tem muita mãe aí assistindo que está se relacionando aí. E aí a gente precisa, tipo assim, se conscientizar de que nós, os pais, queremos sempre o melhor para os nossos filhos. Que cresceu, né? Não é? Que ele precisa ser independente, que ele precisa também conseguir construir o espaço dele. E aí a gente tem que começar a trabalhar a gente também. Legal. Vamos, tipo assim, saber que aquele local que nós estamos deixando, eu costumo dizer sempre assim, quando as pessoas me perguntam, ó, qual é a melhor creche? Como eu vou observar e saber que aquela é a melhor creche? Eu digo sempre assim, quando você for pesquisar, você for avaliar, você leva um papelzinho, escrito, tudo aquilo que você quer observar e que você quer perguntar, não é? Igual às vezes quando a gente tem uma consulta médica, a gente vai e fala assim, ah, próximo mês, quando eu for à consulta, eu vou perguntar ao doutor que eu tive esse sintoma. E quando chega lá, você acaba esquecendo. Então não é vergonhoso não, você leva um papelzinho e você procura observar se todas aquelas qualidades que você gostaria que a creche tivesse para você deixar, vão te proporcionar uma segurança quando você estiver em casa, seu filho estiver ali, se ela preenche tudo aquilo. Preencheu tudo aquilo, é deixar, entendeu? Em confiança e aí no período que a criança tivesse uma dica no colégio ou na creche, você tipo assim, arrumar algo para você fazer também, para que você possa se distrair e começar... Nem sentir passado, se desprender. Exatamente, pode pegar umas pulseirinhas assim da rosa, que a gente aprendeu agora, começar a fazer, não é verdade? E você ocupar aquele seu tempo, não é? Porque aí você sabe que está em um local seguro, porque foi um local que você pesquisou, que você tem boas referências e você também está preenchendo o seu tempo e ao retornar à creche para trazer a criança de volta, é aquele convívio maravilhoso, de como foi o seu dia, como foi o meu dia, vamos contar as novidades. Isso mesmo. Na verdade, a adaptação dos pais, da mãe principalmente, ela é realmente mais complexa. Para a criança, quanto menor ela entrar na escola e na creche, na verdade, mais fácil é a adaptação, né? Um bebê se adapta muito mais rápido do que uma criança de dois anos, né? Ela vai chorar um pouco mais, ela vai sentir, ela já tem uma noção de espaço de tempo maior do que um bebê tem. Mas assim, as mães, elas precisam realmente deixar com segurança, como a Ângela comentou, porque essa segurança que a mãe tem, ela vai transmitir. Tem muitas mães que deixam, ai meu filho, ai chorou, ai não chorou. Isso aí a criança não vai parar de chorar, ai será que tu, ai meu Deus, vai chorar. Vamos, deixou com segurança, ela já vai sentir, não filho, vai, vai ser bom para você, daqui a pouco a mamãe vem te buscar, daqui a pouco você me conta, vai brincar com seus amigos, vai conhecer coisas novas, a mamãe na volta você me conta. Essa segurança que a mãe vai passando já ajuda muito, já 50% da adaptação correta da criança, né? Tem que fazer com que, Amanda, com aquela, que seja tipo assim, prazeroso estar ali. Prazeroso, com certeza. Igual, eu tive uma paciente uma vez que reclamava muito com relação a filha que não queria voltar, não sei o que está acontecendo na escola, e não quer ir à escola, e chega de manhã cedo na hora de levantar, é horrível para ir para a escola. Eu pergunto, como que você faz o levantar, como que vocês procedem, né? Até eu chegar à escola. Se é aquela coisa gostosa, filha, está na hora, vamos, é a escola, é a festa. Mas que legal, você vai encontrar seus amiguinhos, entendeu? Ou se é aquela coisa, vamos embora, estou com pressa, vamos embora. Estou atrasado. Vamos embora, está na hora. Sabe, aquele estresse que você já passa para a criança, e ao chegar naquele local, é aquele sentimento, né, que a criança tem tipo assim, estou sendo pesada, meus pais, né? Estou sendo deixado aqui, largado aqui, porque a minha mãe tem um outro compromisso. Sempre fazer dessa separação momentânea, que é prazeroso, que é necessário, e sempre explicando direitinho, porque a gente pensa, às vezes, que a criança não entende. É, mas ela entende sim. Aquela coisa, a criança não entende o que se passa. Pelo contrário, a criança entende muito. Tanto entende, quanto sente. Sim. Sente muito, principalmente os pequenininhos. Você pensa, ah, não vai sentir, ah, nem vai perceber. A questão, tem mães, adaptações de crianças tranquilas, de um dia, e de um dia chorar, a mãe fica ali, naquela coisa, não sabe se precisa intervir, se não precisa. É claro que a creche tem que ter o cuidado nesse momento, porque a adaptação, exatamente. A adaptação, ela é muito difícil para a mãe, principalmente de primeira viagem, principalmente aquela que está deixando para trabalhar, que vai longe, que vai passar o dia todo. Então, o sentimento de culpa é muito grande, mas a creche precisa confortar, no sentido de que aqui ela estará bem. Você pode ter acesso, se quiser viver como está, se você quiser alimentação, como que a gente está fazendo com a alimentação. Aqui nós vamos ajudar, vamos estimular o tempo inteiro. Principalmente os bebês, dentro das salas, você pensa que, ah, é tão pequenininho, deixar na creche. É pequenininho? Vamos dizer, preciso deixar na creche? Mas olha o quanto ele vai se desenvolver, ele vai aprender a parte motora mais fácil, ele vai desenvolver com outras crianças. Ah, não vai ser um bebê assustado, qualquer barulho vai se assustar, que vai ficar incomodado em qualquer lugar. O barato também é criar essa mentalidade boa na criança e a mãe também, né, enfrentar isso como sendo uma coisa boa. Tipo, ah, eu não estou abandonando meu filho porque eu preciso trabalhar. Não, eu tenho que trabalhar, então eu vou deixar o meu filho no lugar onde ele vai se desenvolver e não ficar largado fazendo nada, entendeu? Fazendo nada. Eu acho que essa mentalidade tem que ser trabalhada. Até porque muitas vezes a gente fica assim pensando, né, não, mas se eu contratar uma babá, não é, se eu contratar uma pessoa que fique na minha casa. Há vantagens e desvantagens. Uma das desvantagens é, por exemplo, que a pessoa que vai ficar na sua casa tomando conta da sua criança, ela é suscetível a ficar doente, a precisar faltar, coisa que a creche, você não tem esse problema. Porque se a tia da creche, de repente, ela precisa faltar porque também está suscetível a ter doença, nós temos outros profissionais, porque não é uma só que vão substituir. E principalmente, lógico que a babá tem os seus conceitos e as suas vantagens, mas em relação à creche, a criança está ali num ambiente em que ela já está acostumada, o dia a dia dela, se ela não tem um lugar para levar fora, outras crianças para brincar, ela fica muito parada. Então chega uma hora que ela mesma começa a pedir por mais espaço, começa a pedir por mais desenvolvimento, começa a pedir por mais estímulo, o que é principal, né? Na creche ela é estimulada o tempo inteiro, tem atividade o tempo inteiro e isso é muito bom para a criança. Ela recebe muita informação o tempo inteiro e participa de tudo também, né? Já ouvi duas frases, eu vou jogá-las aí e vocês comentam para mim. Uma é assim, não levo minha filha para estudar porque toda vez que ela vai, ela fica doente. E outra, eu pagar uma fortuna para botar a minha criança lá na escola para ela ir brincar, não, eu brinco em casa. Vocês já ouviram isso? Já, já ouvi muito. Infelizmente. Infelizmente, verdade, infelizmente. Infelizmente, porque eu vou pagar para brincar, mas a brincadeira da creche é bem melhor do que a minha brincadeira em casa, porque lá eu tenho os meus amiguinhos, lá a minha brincadeira, toda ela é voltada, exatamente. Ela é voltada, entendeu? Para o meu desenvolvimento, entendeu? Para o meu crescimento, para que eu possa ali aprender a socializar, para que eu possa aprender ali a dividir. Perder os medos. Então, tipo assim, não é, é errado, né, essa fala, mas infelizmente o ser comum, né, de a gente se ouvir, mas tipo assim, se a gente parar para pensar as vantagens que tem dessa brincadeira sendo orientada, poxa, não tem como explicar. Enquanto a outra frase. E a outra frase, ah, vamos, vou colocar meu filho, ele vai ficar toda hora doente. Acontece, sim, tem crianças que ficam mais, tem outras que ficam menos, por questões fisiológicas mesmo, biológicas da própria criança. Tem crianças que entram na creche e tem um resfriado e o outro lá na frente. Tem outras que tem até uma crise, mas isso tudo faz parte do desenvolvimento, faz parte do contato, da imunidade, faz parte do desenvolvimento e do estímulo, né, do crescimento da criança como um todo. Quanto mais cedo, dizem os pediatras, né, quanto mais cedo for exposto aos vírus, né, toda a questão da imunidade, melhor para a criança, porque ela vai ter imunidade mais rápido, ela cria um reforço ainda maior. Tem uns períodos mais difíceis, porque com a criança doente, a mãe que trabalha já tem uma complicação maior no trabalho, não pode sair, enfim, fica com a avó, não tem com quem deixar, realmente é complexo. Mas depois de passar dessa fase inicial, o benefício de estar na creche é muito maior, entendeu? E aí aquilo vai passando, a criança vai se desenvolvendo, vai pegando imunidade, sim, anticorpos, sim, e vai vindo outros, né, no ar. A gente tem a velha mania de pensar mais no que é ruim do que no que é bom, né? Pois é. Deixa eu perguntar, a gente falou também sobre essa adaptação, eu até tinha esperado, eu pensava que ia dar essa pergunta antes, mas acabei esquecendo, já que voltou, eu vou falar logo, antes que eu esqueça de novo. Vocês sentem que nessa fase de adaptação, hoje em dia as creches e escolas têm sistemas diferentes, né, de câmera, que a mãe onde está, pega e acessa a câmera, vê como é que o filho está, vê o que ele está fazendo, vê o que ele está comendo, vê o que ele está brincando. Você acha que isso ajudou? Olha, eu acho que de certa forma, tem ambientes que tem, tem aqueles outros que não tem, mas eu acho que o principal, independente de ser monitorado, de você ter acesso online a essa informação do seu filho, é confiar no lugar onde você está deixando, confiar nos profissionais em que estão ali trabalhando, fazendo seu trabalho, acreditar naquilo ali e deixar com o coração. Porque se você deixa e fica o tempo todo no trabalho, olhando, vendo se está tudo bem, vendo como é que está, se está comendo, se não está, talvez isso não seja saudável para a própria mãe. Nunca vai vencer a fase de adaptação, né? Não vai, isso vai ser sempre uma coisa que vai ficar nela, entendeu? Essa questão da adaptação é uma questão que você vai ficar por um tempo na escola, você ficou uma semana, sua filha não teve problema nenhum, tem pessoas que ficam duas semanas, tem crianças que em dois dias já ficam e a mãe vai embora e ela vai seguir a vida dela. Que felizmente, né? Ou não, para algumas mães, ela precisa aprender que daquele momento em que a criança sai da nossa barriga e em diante, ela é do mundo, ela precisa estar no dia a dia com outras pessoas. E aí você fica o tempo todo vinculado, estou trabalhando, mas estou olhando, estou na rua, mas estou olhando. Se confia, deixa e deixa quem tiver que trabalhar, o profissional correto, a melhor pessoa, poder fazer aquele trabalho de forma livre, né? Gente, nós precisamos ir para o break, mas daqui a pouco a gente volta conversando mais sobre creche ou escola. Uma dúvida, eu acho que muito frequente, nas mães que estão assistindo, segura aí, que daqui a pouco tem mais espaço feminino. Voltamos hoje falando sobre creche ou escola. Fala, se você ligou a sua TV agora, nós estamos num bate-papo muito interessante e nós estamos falando sobre fase de adaptação. Deixei minha filha na escola, ela ainda nunca estudou, tem que se adaptar com aquela realidade. E a gente tem que se adaptar com a realidade que o nosso filho não vai mais passar o dia inteiro com a gente. Que a gente tem que deixar ele na mão de uma pessoa que a princípio a gente nem conhece. Não conhece. E eu estava falando para elas que a minha filha, por exemplo, eu noto que ela não estuda, mas se eu deixo com alguém, ela é uma criança. Se ela está perto de mim, ela é outra. Então, como é que vocês lidam com isso? Criança é esperta. Criança sabe. Não é verdade? É verdade. Eu creio que a criança, quando você fala assim, ah, perto de mim, ela age de um jeito, longe de mim, ela age do outro. Eu creio que é porque quando ela está com você, ela quer, tipo assim, agradar as suas regras, porque ela te conhece, ela sabe as regras que você impõe, o jeito que você gosta, aquela ali. E quando ela está sem você, ela se sente, tipo assim, igual aquele parça ali, agora eu posso ser eu. Entendeu? Eu tenho, tipo assim, a minha, né? A minha liberdade, eu posso ser eu, entendeu? Posso agir do meu jeito. Então, não é nada de errado, mas é essa diferençazinha de quando eu estou sozinha, eu posso agir mais natural. Principalmente, eu acho que em relação à creche, né? No momento em que a mãe chega, acontece muito isso. A criança ficou bem, passou o dia inteiro tranquila, fez todas as atividades numa boa, a mãe chegou, falou uma frase ali no portão, já começa uma malcriação, uma situação diferente. Nossa, mas você estava tão bem até agora, não fez antes. É o limite que ela está testando o tempo inteiro. A mãe é aquela pessoa que está mais próxima, mesmo não estando próxima, é aquela que ela tem mais relação. Então, eu acho que por conta disso, ela acaba querendo testar mais, porque é a que concede mais, é talvez a que ceda mais um pouco, né? Dentro da escola, da creche, ela sabe que ela tem regras também. Ela vai até algum certo ponto, daí em diante ela já vai, não vai mais, não vai conseguir ir além. Com a mãe, ela sempre vai tentar testar os limites, né? Porque na escola, ela sabe que se a tia, a professora falar para ela que é não, ela sabe que é não. Mas ela sabe também que em casa, se ela testar a mamãe, a mamãe às vezes fala o primeiro não, a mamãe fala o segundo não. No terceiro, a mamãe já está tão tarefada com outras coisas, que a mamãe fala assim. Tá, tá bom. Toma, toma, não deixa a paciência, vai lá. Então, tipo assim, ela já tem essa noção de que com a mamãe, entendeu? Vou agir diferente. E o que eu achei interessante quando a mamãe estava falando, que quando as mães chegam à porta da creche, para pegar aquela criança que ficou durante aquele dia todo, ficou bem, se socializou, brincou, participou de todas as atividades, e aí faz uma manhãzinha, né? Na hora que vai embora. Na hora que vai embora. E muitas das vezes as mães falam assim, quando eu vou à reunião de pais, a professora fala que meu filho é um anjo. Mas em casa ele é terrível, ele é esperto demais, é arteiro demais. E quando chega na escola, diz que ele é um anjo, entendeu? Que ele é calminho. Por que que não é assim? Talvez seja por essa falta de limite. Porque em casa, quando a gente disser não, tem que ser não. Porque a criança, ela está todo o tempo ali testando a gente, entendeu? E a gente precisa ter aquela força, né, de dizer se é não e ir com aquele nãozinho até o final. E quando você disser não, não é só dizer não, mas explicar também o porquê não, não é? Vamos sentar, não, não pode por causa disso e disso e disso, não é? E colocar ela que os limites não são só quando estão longe do papai e da mamãe, que quando ela está dentro de casa, no convívio do papai, da mamãe, do irmãozinho, da vovó, ela também tem regras, ela também tem limites que precisam ser cumpridos. E tem o contrário também, né? Aquela criança que não tem limite nenhum e na creche quer tocar o terror. Aí o que você faz, mamãe? Mas essa criança, eu acho que é mais fácil você conseguir até dobrar com ajuda de profissionais que estão no dia a dia fazendo esse trabalho, vamos acompanhar um pouquinho melhor essa criança porque ela dá um pouco mais de trabalho, ela tem uma questão que de repente em casa ela não tem os limites impostos pelos pais e aí na creche ela se vê, na escola ela se vê preocupada que agora eu preciso dormir na hora que eles estão falando que eu tenho que dormir ou eu tenho que comer nessa hora porque se eu não comer agora, daqui a pouco eu vou ficar com fome. Regras que a Angela estava falando que os pais talvez não imponham da forma correta, né? E assim, ser pai e mãe educador, ser educador, na verdade, pai e mãe educador, é muito difícil. Não é uma tarefa fácil, não é mesmo. Ser educador também, na escola, na creche também não é fácil porque a gente educa uma criança, uma outra criança que tem outras famílias, que tem outro pai e mãe, que tem outra cultura, que tem outro ambiente em casa, que tem uma estrutura e um dia a dia diferente. Então assim, são muitas questões que envolvem, mas a escola está ali para ajudar, trabalhar junto com a família, o que é melhor para a criança, né? Se ela tem um problema de socialização ou de comportamento, o que for, a creche vai sinalizar, a escola vai sinalizar, com certeza alguma coisa já aconteceu em casa também. E aí juntos trabalhando, falando a mesma linguagem, as coisas vão caminhando e vão se acertando, tenho certeza que sim. Agora, no momento que a escola fala uma coisa e em casa não acontece, fica difícil você caminhar da forma certa, né? E eu creio que é muito importante a gente estar atento às sinalizações da creche da escola, não é? Sim. Que é onde fica um tempo maior quando a creche, né? A pedagoga te chama e ela fala assim, olha, nós estamos percebendo essa dificuldade, né? No seu filho e nós julgamos que é a procura de um profissional, né? Até extra, um psicólogo infantil que possa, que seja acolhida por essa família. Porque muitas vezes, às vezes em casa, no nosso dia a dia, a gente não percebe essa necessidade. E de repente, igual a Amanda estava falando, você tem uma dinâmica em casa que de repente está em algum momento influenciando emocionalmente, interferindo, né? Perfeito. No desenvolvimento daquela criança e que a família não percebe. Mas que os profissionais, não é? Que estão ali, que são profissionais capacitados daquela creche que você já fez, aquela prévia, né? Escolha que você já selecionou, ela te sinaliza. Então, é muito importante a família estar atenta aos sinais que recebe externo da necessidade de uma atenção maior com essa criança. E a creche e a escola, elas estão ali para sinalizar qualquer situação que venha a acontecer que fuja do... Claro que não porque fez alguma malcriaçãozinha ou porque aconteceu uma briga com um colega. Isso é mediado no dia a dia com os próprios professores e auxiliares. Eles sabem o que fazer nessa hora. Mas quando você chama, às vezes você realmente precisa de um profissional de apoio para poder ajudar aquela criança a desenvolver melhor ou fazer determinada coisa que ela não consegue fazer. E aí entra um psicólogo, entra um fonoaudiólogo, entra uma psicopedagoga, né? Então, entram diversos outros profissionais para darem um apoio, um suporte para a escola continuar fazendo o trabalho dela da forma certa. Até a criança a desenvolver, né? Porque às vezes também fica talvez parada num ponto de impasse entre a família e a criança que prejudica no dia a dia dela. Como é que vocês detectam? Existem alguns sinais de alerta, a vivência que uma criança precisa de uma atenção especial, digamos assim, como vocês estão falando sobre isso? Seria assim, uma atenção especial? Aí depende, depende do sinal que aquela criança está dando. Pode ser na parte da alimentação, pode ser nutricional, pode ser na parte da fala, com a fono, do desenvolvimento. Então, assim, a criança, ela tem fases corretas em que a gente diz que tem trechos da idade deles, da infância, em que elas têm que fazer determinadas coisas. E a gente tem uma linha que vai, você vai tentando seguir aquilo ali. Se fugir, é claro que não, ah, não, sempre com dois anos, toda criança com dois anos já fala. Não. Toda criança com dois anos começa a desfraudar. Também não. Então, pode acontecer situações em que você percebe um atraso normal de uma criança para outra, uma diferença entre uma criança e outra, mas você sempre vai perceber no dia a dia até onde aquela criança pode chegar e até onde ela está limitada. E aí você chama os pais para conversar. Você está no grupo de socialização, você vê que aquele grupo, né, crianças da mesma idade estão se desenvolvendo, estão se socializando e você percebe que aquelazinha, ela quer sempre estar além, ela nunca quer estar junto ao grupo, entendeu? Ela não consegue desempenhar as tarefas, né, como as outras e tipo assim, já passou um bom tempozinho daquela idade que ela deveria estar desempenhando aquela tarefa, aí você começa a detectar que ali pode haver algum probleminha. Legal. E é bacana essa sensibilidade porque às vezes a criança não tem, mas não foi exposta cedo a uma socialização, ficou em casa, e quando chega, às vezes é até um pouco mais velha do que as outras crianças, mas menos desenvolvida. É, exatamente. É nítido quando você vê uma diferença, você vê nitidamente uma diferença entre a criança que sempre foi de creche, aquela que entrou na creche com seis meses, que está ali, né, que já está dentro de um contexto desde sempre, desde pequenininha, de bebezinha, e aquela que entrou com dois anos, com três. É bem nítido isso, como eu falei no início, as crianças elas já comem sozinhas, ela tem uma questão motora diferenciada, ela tem um traço diferente, porque ela está sendo estimulada o tempo inteiro desde o início. Aquela outra criança, não, ela ficou lá, ela viu uma televisão. E no dia a dia, não adianta que as mães não conseguem, como naquele caso que você falou, aquela frase, ah, mas eu vou pagar para brincar. Vamos falar a verdade, você consegue brincar o tempo inteiro com o seu filho em casa? Não consegue. Você consegue dar para ele a atenção exclusiva, em que você precisaria dar, como a escola dá? Não, agora vamos montar esse bloco. Você tem em casa tudo isso? Provavelmente brinquedos que estimulem o desenvolvimento, as cores, os números, as formas, mas você senta quanto tempo daqui do seu dia para fazer isso com o seu filho? A escola faz isso, ela tem esse cronograma e isso ajuda. E faz com maestria, não é? Exatamente. Porque tem os profissionais adequados, coisa que às vezes a gente em casa não faz. Vamos pegar os bloco, os blocozinhos aqui, vamos montá-los todos, temos uma finalidade aqui na creche, tá, 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 peraí. Então, em casa a gente já não tem, estamos montando aqui, ah, vamos pegar o pipoca agora. Ah, o telefone tocou, daqui a pouco, peraí, a mamãe já volta. Monta aí que a mamãe vai virar, vai aí. E aí a mamãe atender o telefone, quando a mamãe volta, não, vamos brincar mais disso não, tá. Agora vamos tomar um banhozinho, que a gente vai descer, vamos à padaria. Quer dizer, acabou por ali, coisa que ali não, você vai ali iniciar a atividade, ela vai ter meio, continuidade até o término daquela atividade. Exatamente. Quando a gente vai escolher, tanto uma escola quanto uma creche, existe um número, assim, considerado saudável de alunos por sala e quantos profissionais tem que ter? Tipo assim, um profissional consegue dar conta bem de quantos alunos, porque senão a gente, é uma coisa que tem que se prestar atenção, né, para o nosso filho não ficar de canto. Isso. Na verdade, tudo depende da faixa etária, né, que você coloca na creche ou na escola. Uma criança de meses precisa de mais cuidados, cuidados um pouco mais diferenciados e de forma mais isolada do que uma criança de 2, 3 anos. Então, no berçário, se tem normalmente 3 profissionais, 3 bebês para cada um profissional. Conforme isso vai crescendo, ela vai crescendo, esse número vai diminuindo. Com 12 aninhos, você já tem 6 crianças para um profissional e um professor, né, e sempre com o professor também orientando aqueles auxiliares a fazer todo o trabalho. E, além disso, ainda tem os profissionais de aulas extras, de música, de psicomotricidade, aulas de inglês, enfim, natação. Então, tudo aquilo que vai envolvendo o dia a dia da criança no contexto geral, né, do que passa. Mas tudo depende da idade da criança e também do espaço físico, né. Se o ambiente é muito grande, se tem ambiente externo que ela possa também se desenvolver. Se não, se fica muito tempo dentro de um ambiente fechado, se ela tem lugar lá fora para poder brincar e correr, enfim, fazer as atividades de criança. Para matricular uma criança, por exemplo, que tipo de documento, que tipo de exame, que tipo de acompanhamento prévio eu tenho que fazer, porque não é só chegar lá e dizer, olha, está aqui o meu filho, cuida dele. O que eu tenho que fazer se eu estou nessa fase e quero matricular meu filho? É, a documentação normal, básica, que você precisa levar para qualquer lugar, na verdade, seria identidade, CPF dos pais, comprovante de residência, certidão de nascimento. Aí as creches e escolas pedem o teste do olhinho e o teste da orelhinha, principalmente enquanto pequenininho. A caderneta de vacinação. A caderneta de vacinação é muito importante e sempre atualizar, no mínimo uma vez por ano, quando renovação de contrato e tudo, tem que atualizar a caderneta para ver se está tudo em dia. E aí as creches pedem carteira do plano de saúde, caso tenha, por algum respaldo. Muitas creches já têm o seu próprio, sua própria emergência, vamos dizer assim. Enfermaria, né? Exatamente. Ou enfermaria, ou tem alguém de apoio, que caso aconteça, você chama para poder, naquele momento, te ajudar a resolver algum problema. Mas o principal é certidão de nascimento, documento dos pais, carteira de vacinação, teste do olhinho e da orelhinha. Muito importante. Fica a dica aí para você, mãe que está em casa. O final do ano está chegando, o novo ano vai iniciar, tem muita criança aí para entrar e para sair. E no caso de creches ou escolas públicas? A gente sabe que deve ter um cuidado a mais, até uma antecedência maior para a matrícula, né? Eu vou deixar essa pergunta no próximo bloco. A gente volta já já com mais Espaço Feminino falando hoje sobre creche ou escola. Fica aí. Voltamos com o Espaço Feminino. Se você ligou sua TV agora, seja bem-vindo a Boas Novas. Eu sou Tereza Gomes e hoje nós estamos falando sobre creche ou escola. Eu deixei no último bloco aí uma pergunta suspensa sobre quando o caso já se torna de creche ou escola pública. Que cuidados deve se tomar? Eu creio que os cuidados são mesmo. Você precisa localizar. Já é claro que quando se trata de colégio e creche pública, você tem uma lista, né? Você se inscreve? É, você acha que você tem um período, uma data em que você tem que fazer a sua inscrição, né? E nessa data aí, ali, tentar a vaga. Normalmente, se tem mais pessoas querendo entrar do que vagas oferecidas pelo governo, né? Pelo município, mas eu acho que... A demanda é sempre maior, né? A demanda é maior e o cuidado é o mesmo. Eu acho que a documentação é a mesma, mas o principal é ficar atento ao período de inscrição, né? Para não perder esse prazo. Sim, e com relação aos cuidados de visualização, eu diria que são os mesmos. É você estar observando, é você estar em contato com os educadores, com a direção daquela creche. Um bom relacionamento, né? Um bom relacionamento e sempre atento ao que está se passando com a sua criança. Agora, principalmente, sendo a escola o creche público ou particular, o mais importante é que essa creche te dê uma abertura para você poder acompanhar o dia a dia do seu filho. Você poder estar ali, você ter alguém diretamente para falar, você ter alguém que possa te responder um questionamento, uma pergunta mais complexa, uma dificuldade, uma dúvida que você tenha, um problema que ocasionalmente tenha ocorrido. Ter um lugar engessado em que você não tem acesso a determinadas coisas é muito ruim e deixa os pais, principalmente as mães, muito mais inseguras. Rapidinho, antes da gente terminar, eu tenho mais uma pergunta. É com relação ao material escolar. A gente sabe que tem lista, toda criança tem que levar um material, mas a gente sabe também que existem muitos locais que botam lá um monte de coisa que não precisa e, não sei se, para ver se cola ou se tem que trazer mesmo. Como identificar o que é necessário e o que não é? Na verdade, a gente tem, normalmente as escolas particulares, elas têm uma lista de material que é normalmente uma taxa que é paga na escola, que não é obrigatória, que por lei não é obrigatória. Você pode oferecer a taxa de material da escola e você tem que oferecer também a lista de material, caso a mãe queira comprar fora e tudo mais. Tem itens que você não pode colocar como itens de uso coletivo, né? Antigamente se colocava papel higiênico, colocava um monte de coisa que hoje por lei é proibido. Resma de papel, né? Exatamente, resma de papel, não pode mais colocar. Mas, em geral, as crianças utilizam muito. A gente tem pessoas que perguntam, mas o meu filho é tão pequeno, ele vai usar tudo isso? Ele vai usar tudo isso, entendeu? Ele vai precisar... Amanda, deixa eu te interromper antes que a gente vá mais longe nesse papo e perguntar, essa taxa de material da escola, ela vem esses materiais da lista ou é outro material? Não, vem o material da lista. Então, é tipo assim, só pra não ter que sair e perder tempo, dar pra escola e a escola fornece. Exatamente. E aí, assim, a escola te dá a opção de você comprar com eles, fazer até um parcelamento e tudo mais, ou você ter a lista e sair procurando onde é mais barato, onde encontra um lugar aqui, você encontra uma coisa, falta outro, você procura em outro lugar. Então, normalmente, no dia a dia, pra facilitar as mães, os pais que estão trabalhando fora, a maioria das escolas particulares já oferecem essa taxa de material. Perfeito. Galera, é o seguinte, nosso programa já vai terminar. Muito obrigada pela presença de vocês, foi um prazer. Ângela e Amanda, e também muito obrigada, Rosa Maria, pela sua presença aqui no Espaço Feminino. Eu espero que eu tenha tirado a sua dúvida, mãe, pai, tio, tia, avô que está em casa. Espero você aqui na Boas Novas, no próximo Espaço Feminino. Muito obrigada e um grande beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho